Fala galera, beleza? Thiago na área, seguinte, sabe que game é esse aqui? Claro que sabe, é o Rise of the Tomb Raider, estamos fazendo o teste então com a GTX 660 do AliExpress, e por que eu escolhi esse game aqui, foi um dos primeiros que eu estou testando, que eu escolhi testar, porque ele é um game pesado para a GPU, ele não é um game tão pesado assim para o CPU, ele carrega muito mais a GPU, no momento a gente está ali com 39 quadros e um pequeno lag no mouse, dá para sentir um lagzinho de leve no mouse sim, a GTX ela está em 100% já, cravada no 100%, e o i5-3570 está de boa ali nos 40%, a gente tem 8GB de memória DDR3 e a gente está usando 4 e pouquinho, vamos dar uma olhada então nas configurações, opções de gráfico, bom, o que a gente tem aqui? Basicamente eu deixei tudo no baixo, desligado, é como se fosse um preset baixinho, e a resolução eu deixei em 1920x1080, que é justamente para testar a placa, então o que acontece? O resto está aqui também tudo no mais baixo possível, ah, o antiserrilhamento estava ligado, eu vou desligar agora para ver, então a gente está aqui só com em Full HD, e o resto está, vamos dizer, no preset bem baixinho, o que vai mais carregar mesmo a GPU vai ser a questão aqui do Full HD, entendeu? Então, vamos lá, vamos ver como é que ficou agora, ó, 40 quadros, 42, 45, aumentou um pouquinho, né, depois que eu baixei lá, depois que eu mexi nas configurações, então, ó, a gente está, opa, a gente está ali com 41 e pouquinhos quadros, e o jogo está jogável, na verdade ele não está mal não, ele está jogável, vamos jogar um pouquinho aqui para sentir, e a qualidade está boa, está um pouquinho serrilhada, claro, mas não está impossível de se jogar não, só que o que acontece? Se eu pegar e passar para, por exemplo, vai 1440 por 900 ou alguma coisa assim, parecida, é, eu acho que a gente vai ganhar uns FPS aí, porque o gargalo total é da GPU mesmo, né, esse game aqui é danado para gargalar GPU, cara, vamos lá, aqui ó, a gente está em 60 quadros mais ou menos, aqui dentro, né, a gente está em 60 quadros, 53, 57, bom, GPU no 100%, está jogável? Está jogável, com um lagzinho de mouse, está pequeno, mas tem, como esse game não é competitivo, então, talvez não faça tanta diferença, vamos mexer então, vamos colocar aí 1440 por 900 para ver o que acontece, 1440 por 900, aplicar, já dá para ver que a gente perdeu aí um pouquinho de tela, né, ficou menorzinho, a qualidade já ficou meio ruim, mas olha o FPS lá em cima, ó, e agora o lag de mouse, ao meu ver, ele já sumiu ou diminuiu muito, né, então é, bom, sei lá, dá para dizer que fica bem melhor jogando desse jeito aqui, tem alguma coisa para cá? Ah, eu estou saindo de volta de onde eu estava, vamos ver, ó, agora a gente está com 50 e pouquinhos FPS, ó, aqui, naquela hora a gente estava batendo 40 e poucos, né, 45, e agora a gente já está bem próximo dos 60, dá para jogar de boa, dá para jogar tranquilo, apesar desse game ser, pô, esse game pega bem a GPU, né, olha lá a GPU batendo 99%, e o CPU nem tanto, então quem vai jogar esses games assim, pode, de repente, jogar um game mais, pode ter um processador mais tranquilo, e tem que ter, obrigatoriamente, uma GPU melhor, bom, o bicho foi embora e eu não tenho mais nenhuma bala, então vamos, bala não, né, flash, então vamos, opa, vamos passar aqui, vamos pegar aqui o que tem que pegar, então, está tranquilo, dá para jogar assim, de boa, tá, obviamente que o ideal seria você, é, correr o game inteiro para saber, mas a gente está vendo só nessa parte aqui, tá, ó, galera, eu estou correndo aqui atrás do servo, para tentar comê-lo, eu não tenho mais nenhuma flash, eu fiquei brincando aqui, olha só que safado, corre, servo, corre, 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 que eu estou correndo atrás de você, pessoal, eu estou dando um rolê a esmo aqui, na verdade, já me perdi, já perdi minhas flashs e tudo mais, mas o grande barato aqui é o seguinte, vamos lá, a gente está com 53 quadros agora, e a GPU nesse game aqui, ela é bem usada, ela fica sempre ali perto do 100%, estamos usando ali um giga de VRAM, ou seja, está sobrando um pouco, mas é justamente também pela questão da qualidade da textura, que eu deixei tudo no baixinho, para não precisar carregar tanto assim a GPU, e, é, o jogo está jogável, cara, está jogável, eventualmente, ó, com essa resolução aqui de 1440x900, ele fica mais tranquilo, eventualmente, você até pode jogar em Full HD, mas eu acho que não rola não com essa placa, essa placa é bem parecida mesmo com a GTX 750 Ti, funciona legal também, uma boa placa, dá para você se divertir, ó, pessoal, passando aqui uma cutscene, começou alguma coisa aqui no meio aqui, que eu não sei o que que é, vai ser a última partezinha do teste que eu vou fazer, vamos, pegamos eles! 82 quadros, isso aqui é uma cutscene, né, GPU sempre no talo, a gente vai ter uma média, então, de 50 e poucos quadros aí, jogando a 1440x900, tá, né, jogar em Full HD esse jogo já fica mais complicado, ai, mata, mata, ó lá, 45 quadros, 46, 47, é, vai ficar nessa brincadeira de 50 quadros aí, tem um, que isso, tem um cara morto aqui em cima, cara, caraca, vamos coletar, vamos pilhar aqui o cara, vamos pilhar, vamos pilhar, beleza, desafio completo, fazendo a limpa, caraca, como é que eu errei isso, velho, pelo amor de Deus, eventualmente, quando você tiver alguma questão, assim, de muita grama, pode ser que a GPU fique um pouquinho mais carregada, tá, mas, temos um, caraca, socorro, socorro, que bagunça é essa, Toma! Vou morrer, vou morrer, vou morrer, ah, vou morrer, tô levando um monte de bala aqui, gente, socorro, socorro, socorro! Toma! Galera, vou interromper o teste aqui, então, o que acontece é o seguinte, eventualmente, no lugar onde a gente tiver, assim, mais folhagem, mais grama, o FPS pode cair um pouquinho, eventualmente, onde a gente tiver um pouquinho mais de partícula, o FPS também pode cair um pouquinho, esse jogo, ele vai carregar bastante a placa de vídeo, é um jogo que carrega bem a placa de vídeo, e o CPU fica um pouquinho poupado, pelo menos esse pedaço aqui, e acredito que boa parte do game, ou talvez o game inteiro, dê pra jogar tranquilamente com essa placa, e você vai se divertir bastante com ela, tá bom? Essa placa é a GTX, 660, que eu comprei do AliExpress, e ela custou, é, 170 reais, baratinha, baratinha, tá bom? Grande abraço, galera, valeu, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho